Venho para esta notícia que acaba de chegar da atriz Bela Campos, que foi atacada por um jacaré no Pantanal, e teve sua perna mordida. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e ative o sino de notificação. Bela Campos, que viveu a muda em Pantanal, revelou que foi surpreendida por um jacaré em um dia de folga das gravações. O momento aconteceu durante a última viagem que o elenco fez ao local. A atriz contou que estava em um rio, quando teve a sua perna mordida pelo animal. Ele abriu toda a boca. Era muito grande, era um mega jacaré. Ele abocanhou a minha perna. E aqui é a parte do olho. Ele morde e vira. Aqui embaixo ficou um rasgo, porque os dentes de baixo são mais fininhos. Então, eles rasgam no impacto. Foi muito bizarro, porque a gente nunca sabe como vai reagir, né? Eu gritei, eu falei. Cara, um jacaré me mordeu. Foi essa a minha frase e eu saí da água e sentei. Quando olhei, tinha um buraco real. Quando as pessoas à minha volta começaram a ver, aí acreditaram. A intérprete de muda também revelou que recebeu o auxílio de um médico, mas que não foi algo sério. Ele viu se a gente ia precisar. Se tivesse pego alguma veia, algum músculo, eu ia precisar ir para a cidade e resolver. Perto do que poderia ter sido, foi superficial. É gente lembrando que esta novela está sendo gravada na natureza, e este tipo de acidente pode acontecer. Juliana Paz na mesma novela quase foi atacada por um jacaré e escapo por pouco. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.